Oi Aldeira, você falou do Toffoli já? Já falei, eu queria falar de outra coisa, queria falar do Desenrola Brasil, pra gente dar nome aos bois, eu gosto de dar nome aos bois. Vamos, 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 quem votou contra? Quem votou contra, né, vamos falar, a Câmara aprovou o projeto com o Desenrola e limite para o rotativo, o texto vai ao Senado, o limite sobre os juros do rotativo será de 100%, hoje é de 440%, o setor terá de apresentar proposta com sugestão de redução de taxa. A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira, 5 de setembro, o texto base do projeto de lei que o regulamento desenrola e limita os juros do rotativo no cartão de crédito. Com a aprovação dos deputados, o texto segue para análise do Senado Federal, o projeto é relatado pelo deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, que propõe um limite de 100% para o crédito rotativo, caso o setor não apresente uma sugestão que reduz a taxa. A ideia, conforme o deputado, é que o setor elabore uma proposta de regulamentação sobre o assunto em 90 dias, caso o setor não cumpra o prazo total cobrado a título de juros e encargos financeiros, não poderá exceder o valor original da dívida. Na prática, é como se a dívida fosse congelada. E ainda tem também renegociação de dívidas para pequenos empresários, microempresários, MEI e pessoas físicas. Mas, apesar de muita gente ter votado favorável, alguns acharam que não era uma boa ideia renegociar dívidas. Aliás, né, Helder, um parêntese aqui, quem nunca entrou no rotativo aí do cartão de crédito, né, é um negócio absurdo, é uma... Né, Tim? É um negócio que você não consegue pagar, cara. Não consegue. É impossível pagar, porque é um juros tão absurdo, de 400% ao ano, né, atualmente. Então, é muito importante isso, uma coisa que o Eduardo Moreira sempre falou, e foi uma ideia, ô Helder! Ciro Gomes. Tem o dedo de Ciro Gomes. Vocês que ficam falando mal de Ciro Gomes, Ciro Gomes tem digitais. Nessa ideia do desenrola, né, e nessa equiparidade aí do cartão de crédito, que a dívida só pode ser o dobro daquilo que a pessoa já está devendo, né, não os absurdos da taxa do rotativo do cartão de crédito. Mas essas pessoas aqui votaram contra, Helder, não sei, por quê? Será que elas nunca tiveram esse problema do cartão de crédito? É, talvez não, talvez não, talvez eles tenham aí uma vida muito tranquila, nunca tiveram que renegociar dívida, nunca entraram no rotativo do cartão, pô, queria, queria ter uma vida assim, né, imagina se chegar na idade deles aí, 40 e poucos anos, alguns até mais, e nunca ter entrado no rotativo e nem precisado renegociar nenhuma dívida com o banco. Eita vida boa de gente como Abílio Brunini! Abílio Brunini! Abílio Brunini! Ráten, Márcio Alvino, Maurício Marcon, Nicolás Ferreira, Ricardo Salles, Sostenes, Cavalcante e Coronel Zucco. Com exceção do Sostenes, todos do PL e do Partido Novo, o Sostenes é do Republicanos. Parabéns aos envolvidos aí, que acreditam que o povo brasileiro, que o eleitor, muitos eleitores que elegeram esses cidadãos não precisam ter um juros menor no rotativo do cartão, não podem ter o direito de renegociar a dívida pro pequeno negócio que eles têm, né? Então, de parabéns! Se vocês aí têm parentes, conhecidos, que votaram em uma dessas figuras, mande pra eles essa lista, faça uma campanha pra pelo menos, tô nem dizendo pra que essas pessoas votem no Lula, mas que pelo menos esses daí fiquem malquistos e mal vistos entre os eleitores deles, tá? Esses, pelo menos, podem perder muito capital político, tá? Não, desculpa, Republicanos é o Zucco, né? Bom, enfim, tem um só do Republicanos. Então mandem aí essa lista pros seus amigos, parentes que são bolsonaristas, pra eles verem, ó, votou no Bibo Nunes, sorte que tinha o resto ali pra salvar. Mas ó, Abílio Brunini, qual que era a intenção dos caras aí, ó, do Abílio Brunini, aquele palhaço do Bibo Nunes, outro palhaço, delegado Ramagem, Gustavo Gaia, Filipe Zanatta, Príncipe Surubeiro, Marcel Van Hatten, Nicolas Ferreira, Nicolas Ferreira, tá aí também? Tô vendo aqui, tá. Nicolas Ferreira, Ricardo Salles. Marcel Van Hatten. Pois é, tudo isso que não, nós não vamos aqui apoiar nada que venha do governo. Estão aí lutando contra o cidadão, contra o eleitor. Cambada de pilantras, que não sabe o que é viver com pouco num país como o nosso. A dificuldade de fechar as contas, a dificuldade de tocar seu pequeno negócio, a dificuldade que é ter que entrar no rotativo e manter sua lojinha ali. Isso aí não é parlamentar, isso é um bando de canalha. Falou tudo, Helder. Esses caras, sim, são... Filho da puta, hein? Exatamente, exatamente. Meu Deus do céu, bicho. Eu que queria passar bem o feriado, não sei o que vai acontecer.